Hoje eu vou falar um pouquinho da poesia de Fernando Pessoa. Como eu disse para vocês, quando vocês chegarem em Portugal, vão perceber que é chá, um pouquinho diferente. Se vocês já viram alguns filmes, já viram algumas coisas, sabe que o nosso português foi evoluindo por tempo, mas Portugal ainda é de 1500. Então, eu achava que Fernando Pessoa era brasileiro, porque os contos são mais parecidos com a nossa história, e porque ele conta as histórias do reino de Portugal e conta as histórias nossas de como foi descoberto o Brasil. Mas quando vocês chegarem lá, vocês vão saber muito mais do Brasil do que nós temos as histórias aqui, porque são as histórias que eles realmente viveram e eles sabem contar. Porém, vocês estudem para perceber a diferença da língua. Muitas palavras não são iguais, elas parecem iguais, mas têm outros significados. Fernando Pessoa é um dos maiores poetas portugueses e é um dos poetas que tem uma vastidão de mundos dentro dele. É como se fosse realmente um descobridor. Por isso, ele vai ter heteronômios, vai ter outros personagens. Ele criou vários personagens para falar com ele mesmo e que vai contando as descobertas de vários mundos, como foi Portugal. Eu vou escolher, na verdade, o livro, eu gosto do livro porque o livro é que escolhe a gente. Quando vocês não tiverem nada para fazer aí na biblioteca, ele diz, ah, escolhe o livro para mim. Começa a mexer um pouquinho, daí abre e lê um pedacinho, abre e lê um pedacinho. Eu tinha, trago um outro livro para vocês. Mas eu cheguei aqui e falei, não, deixa eu ver o que tem hoje para vocês. E eu escolhi este porque foi Fernando Pessoa que escolheu para falar aqui para vocês. Ele diz assim, se eu morrer novo, sem poder publicar livro nenhum, sem ver a cara que tem os meus versos em letra impressa, peço que se quiserem ralar por minha causa que não me ralem. Se assim aconteceu, assim está certo. Mesmo que os meus versos nunca sejam impressos, eles lá terão a sua beleza, se forem belos. Mas eles não podem ser belos e ficar por imprimir, porque as raízes podem estar debaixo da terra. Mas as flores florescem, o ar livre e à vista. Tem que ser assim por força, nada o pode impedir. Se eu morrer muito novo, oiçam, oiçam isso. Nunca fui senão uma criança que brincava. Fui gentil com o sol, fui gentil com a água. De uma religião universal, que só os homens não têm. Fui feliz porque não pedi coisa nenhuma. Não procurei achar nada. Não achei que houvesse mais explicação que a palavra explicação. Não tem sentido nenhum. Não desejei, então, estar ao sol ou à chuva. Mas fui ao sol quando havia sol e à chuva quando estava chovendo. E nunca uma outra coisa. Senti calor e frio e vento e não ir mais longe. Uma vez amei. Julguei que me amariam, mas não fui amado. Não fui amado pela única grande razão, porque não tinha que ser. Consolei-me, voltando ao sol e à chuva. E sentando-me outra vez à porta de casa. Os cantos, afinal, não são tão verdes para os que não são tão amados. Como para os que o são. Mas sentir é estar distraído. Esse é um poema que ele publicou em 1915. Essa frase, sentir é estar distraído. Vocês vão ver muitas pessoas, muita gente, quando não sabe o que dizer, que escreve um poema, que fica meio perdido. Diz, ai, sabe, eu queria te contar uma coisa, eu queria te explicar aquilo lá. Mas, sabe, eu só senti, eu não sei explicar. E essa frase, sentir é estar distraído, é maravilhosa. Estejam distraídos, mas apreciem o momento. Tá bom? Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Obrigada. Obrigada.